Agora é oficial, Detal em São Paulo, o novo festival dos mesmos criadores aí de Rock in Rio. Na verdade já tava mais do que confirmado, né? Já tinha saído várias matérias, tudo, só que assim, a gente ficou ali um pé atrás, será que vai rolar mesmo? Será que não vai rolar? Porque esse projeto não é de agora não, já tô ouvindo isso, sei lá, 2017, 2018, por aí que ia ter alguma coisa que o Roberto Medina tava querendo fazer alguma coisa em São Paulo. E agora é oficial e a gente vai comentar tudo que a gente já sabe sobre esse novo festival aqui. Eu sei que tá vindo aí o Rock in Rio, então a gente tem que se preocupar primeiro com o Rock in Rio, mas a gente já tem que ficar antenado aí com o Detal, que vai ser o novo festival que tá vindo aí pra cidade de São Paulo. Mas antes, né, a gente já sabe, se inscreve no canal e ativa as notificações pra você ficar ligado em tudo que tá acontecendo por aqui. Já aproveita e assiste os outros vídeos depois que terminar esse daqui. Tem outros vídeos falando sobre o Rock in Rio aqui, não deixa de assistir. E se quiser também assistir vídeos sobre outras coisas, vai lá no meu canal, me conhece lá. E já aproveita pra me seguir lá nas redes sociais que eu vou deixar aparecendo aqui na tela, link na descrição, só clicar pra ser direcionado. Não esquecendo do like e do comentário, vamos pro vídeo. Assim, só relembrando um pouquinho sobre a minha história do Rock in Rio, eu comecei a gostar do Rock in Rio em 2011, que veio Atrações Incríveis, só que naquela época, enfim, eu já até contei isso em outros vídeos. Naquela época não dava pra mim ir, 2013 também não deu pra mim ir, e aí eu sabia que eu ia 2015, até que eu me associei ao Rock in Rio Clube, sem nem conhecer o que era o Rock in Rio Clube, que eu já tenho até vídeo aqui no canal falando sobre o Rock in Rio Clube. De lá em diante, eu comecei a pesquisar muito sobre. Então, tudo que saía do Rock in Rio, eu tava pesquisando. Então, eu sei do musical que teve, que tem muita gente que não sabe, teve especulações sobre outros festivais. Não sei se vocês lembram de um festival, deixa eu ver aqui, que eu tenho que soletrar o nome dele. Eu escrevi aqui no meu roteiro, é Zitron. Zitron. Vocês lembram do Zitron? Que era um festival que ia ser uma coisa divertida, uma coisa meio alienígena, e aí ia ter vários palcos, tinha uma proposta incrível. Eu não sei, eu até dei uma pesquisada, só que eu não achei muita coisa sobre esse festival. Não sei o que aconteceu com ele, mas se vocês quiserem, eu tenho as informações aqui, eu gravo um vídeo à parte. Mas, então, esse festival não rolou. E depois disso, ainda veio várias outras notícias. O Roberto Medina também teve um ano, que ele falou assim, que os ingressos do Rock in Rio é muito disputado, né, gente? Então, ele fez uma pesquisa, que eu não sei se foi no ano de 2015, que foi a data comemorativa de 15 anos, de 30 anos do Rock in Rio, que foi em 2015. 2015, não, 2017? Ah, não sei, eu sou péssimo com data. Mas, enfim, teve um ano que as vendas de ingressos foi tão disputadas que 2 milhões de pessoas ficaram sem ir no festival. Pessoas que queriam ir no festival. Então, a proposta dele era colocar telões espalhados pela cidade do Rio de Janeiro e de todo o país. O que acontece? Isso é bem legal, porque, vamos dizer, se outras pessoas de outros estados não conseguiram vir para o Rock in Rio, não conseguiram ingresso também para o festival, elas poderiam curtir isso em algum lugar. Vamos dizer, aqui no Rio de Janeiro tem um lugar que é o Parque Olímpico. Não, Parque Olímpico não, que é onde acontece o Rock in Rio. Mas tem o Boulevard Olímpico, que é a Praça Mauá, que agora está reformada, tem o Museu do Amanhã, tudo. Então, ali teria um telão. Então, as pessoas que não conseguiram ingresso ou também não tiveram dinheiro para curtir o festival, iam conseguir assistir ali. Isso seria um projeto do Rock in Rio, mas também não foi para frente. Como esse Zitron também não foi para frente. E agora, o Detal foi para frente. O Detal, a gente sabe que vai acontecer, e o Rock in Rio. E o projeto deles é ter o Rock in Rio nos anos pares e o Detal nos anos ímpares. E a gente também tem que falar de um outro projeto que deu certo também, eu já cheguei até aí, que foi a GameXP. Eu planejei, eu até coloquei no roteiro para mostrar a credencial aqui para vocês. Eu sei que vocês já estão cansados de ver aquela credencial que eu vivo mostrando lá nos stories. Mas, enfim, porque sempre tem pessoas novas me assistindo. Mas, GameXP, ela era uma parceria com a Comic Con. Eles se juntaram, né, para poder fazer um evento de game aqui no Rio de Janeiro. Porque, enfim, se eu for entrar em detalhes, eu vou acabar entrando em muitos detalhes sobre São Paulo e Rio de Janeiro. Porque São Paulo está mais ligado à cultura e Rio de Janeiro também. Só que, assim, é um pouco mais atrasado que São Paulo. Mas, já entrando nesse assunto, a GameXP foi um evento que deu muito certo aqui no Rio de Janeiro. Que foi um evento de game que a gente não tinha. E também dos mesmos criadores de Rock in Rio. E falando sobre isso, que o banner do Rock in Rio é esse que está aparecendo aqui. Vou deixar aparecendo aqui. Esse banner aqui, ele é bem explicativo. Porque ele está dizendo que vai ser o maior evento de música, arte e cultura. Então, tem tudo a ver com São Paulo. Eu não estou desvalorizando o Rio de Janeiro, só que, assim, tem muitas coisas ainda que não chegam no Rio de Janeiro. Principalmente, quando você começa a pesquisar. Eu gosto muito de teatro. Então, quando eu começo a pesquisar alguns musicais, algumas peças de teatro, eu vejo que só vai para São Paulo. E não porque o Rio não consome esse tipo de conteúdo. Até tem gente, muita gente que consome aqui. Só que não tem uma estrutura para trazer. Eu já vi casos de ter uma peça em São Paulo e não trazer para o Rio, porque não tinha, não tinha espaço para trazer, não tinha estrutura. Então, São Paulo está já um passo com a cultura. Então, eu acredito que esse festival, além de ter todo o palco, todo o show, vai ter exposição, vai ter obra de arte, eu não sei, mas vai ter teatro, vai ser alguma coisa ali, vai ter muita coisa assim, em relação à exposição, a teatro, pode ter alguma rua temática, como acontece também no Rock in Rio. E uma coisa que eu acho que vai acontecer é no final desse Rock in Rio, eu não sei, né? Porque o Detal, ele está programado para setembro de 2023. Setembro de 2023. Se eles começarem a vender os ingressos em outubro de 2022, tá bom, né? Tá bom? Porque foi basicamente isso, o Rock in Rio começou a vender os cards agora, em setembro. E foi divulgado também algumas bandas em setembro para outubro. Então, eu tenho quase certeza que vai acontecer isso. No final do Rock in Rio, ou até dentro do Rock in Rio mesmo, vai ter alguma coisa falando sobre o Detal. Vai ter alguma divulgação, alguma coisa vai acontecer. Não sei, no último dia de Rock in Rio talvez apareça assim num telão o nome de uma banda. Porque a gente sabe, sempre que termina, é questão de marketing mesmo. É, depois, tem até um vídeo que não sei se vai sair antes ou vai sair depois, sobre o curso do Rock in Rio, que eu vou deixar aqui no card caso eu tiver saído. Caso eu não tenha saído, se inscreve no canal que aí depois vai sair e vocês vão entender. E aí, falando na questão do marketing do Rock in Rio, é, sempre que termina um festival, a gente fica muito animado. Tem até uma foto minha que eu saio chorando com um monte de pulseira na mão, então, mas não tava chorando, chorando não, só tava triste assim, porque tipo, nossa, acabou, agora só daqui a dois anos. Então, essa é a reação de muitas pessoas. Tipo, quando acaba o Rock in Rio, a gente fica com aquilo e querendo compartilhar as fotos, compartilhar os vídeos, revendo tudo de novo e comentando a experiência que teve. Então, esse momento de agitação aí é bom. Então, eu acredito que no final do Rock in Rio, quando tiver todo mundo ali animado, eles vão tacar uma banda aí que vai se apresentar no Detal. Outra coisa também que eu gostei, que vai ser no Autódromo de Interlagos, eu não foi, eu só fui pra São Paulo uma vez, na verdade, entendeu? Mas espero que ano que vem eu consiga ir mais vezes e consiga também gravar muita coisa pra vocês, né? Ano que vem não, porque ano que vem é Rock in Rio, né? Tipo, 2023. E assim, eu gostei de ser no Autódromo de Interlagos, porque outros festivais é dentro do Autódromo e ele tem meio que uma inclinação. Então, tem uns lugares que é mais alto, outros lugares é mais baixo, então, as pessoas que vão, né, acabam relatando que é muito bom de assistir o show de lá. E isso acontece também no Rock in Rio Lisboa. Coloca aí, dá um Google aí, Rock in Rio Lisboa, pra você ver. O espaço do Rock in Rio Lisboa, ele não é plano, não. Ele tem umas ondas, assim, que você consegue assistir do alto, assim, e falaram que a visão de lá é perfeita. Também sempre quis ir no Rock in Rio Lisboa, só pra ver como que é assistir um show dali. Então, já é um ponto positivo que eu sempre quis assistir um show num Autódromo de Interlagos, e agora o Detal vai estar lá. E o que eu tô esperando do Detal? Então, eu tô, eu tô, assim, o que fizer pra mim tá bom, porque eu acredito no Rock in Rio, eu já tô indo no Rock in Rio há vários anos, e sempre eu me surpreendo. E, assim, é sempre uma coisa, uma novidade, uma coisa nova, e eu acho que ele vai fazer basicamente o que ele fez com o Rock in Rio, porque o Rock in Rio já acha com o cara de São Paulo. Até nessa última edição que eu fui, lá tinha Stand, que foi o Stand da Natura, que te teletransportava, não teletransportava, é, de teletransportar mesmo, mas, tipo assim, te levava pra um outro lugar, com a outra visão no Stand deles. Depois tinha o Força Bruta, que era um, era um Stand lá que era como se fosse uma peça de teatro, então já tinha teatro ali dentro, tinha Arena Game, que era voltado a videogame, dentro do Rock in Rio também, e as coisas iam acontecendo de uma forma gradativa, entendeu? Tinha a Rota 85, que tinha um espaço totalmente diferente, bonito pra tirar foto, tinha um All Star gigante lá no meio pra você tirar foto. então isso também atraiu o público, aí você saindo, ia pra eletrônica, então são várias coisas e um festival só. É, é tudo, então isso tem cara de São Paulo, porque São Paulo é muito ligado à cultura, então você vai conseguindo ir em vários lugares diferentes dentro de um festival, parece que você nem tá no mesmo lugar. Se você for tirar várias fotos, você ir postando no decorrer da semana, a pessoa acha que você tá em um local diferente cada dia, porque realmente dá essa impressão. e o engraçado é que não fica bagunçado, porque a gente sabe que de vez em quando a gente vai pra um lugar e se sente muito bagunçado, o que que tá acontecendo aqui? É, 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 vamos dizer, a gente foi numa balada, aí tá tocando pagode, depois tá tocando funk, daqui a pouco tá tocando não sei o que, tá tocando tudo ao mesmo tempo, bagunçado, e aí você acaba se perdendo no que você tá, você tá ouvindo, entendeu? Diferente quando você vai numa balada boa, que o DJ sabe tocar as músicas assim, não, o DJ começa com tal ritmo e daqui a pouco vai trocando, vai trocando e você nem percebe. Então é basicamente isso, o Hacking Rio, eu acho que tem um monte de coisa pra fazer, um monte de coisa diferente pra fazer, só que você não sente essa bagunça, você vai conseguindo curtir tudo de forma gradativa. E eu não vou ficar falando mais aqui não, porque vocês já entenderam o propósito do vídeo, que foi passar as informações sobre o detalhe, porque se deixar, eu fico aqui o dia todo falando. Então se quiser ouvir mais, é só me seguir lá nas redes sociais e se inscrever no canal e em breve vai ter mais vídeos. Até mais, tchau, tchau.